Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo e como é isso aí? Sejam todos bem-vindados, aqui é mais uma gameplayzinha na Black Air Lotus E hoje eu vou trazer pra vocês um excelente deck pra farm dentro do Magic Arena Você que tá querendo subir a rank, dar um tryhard Esse é um dos melhores decks pra você começar dentro do jogo hoje Ou até mesmo pra você que tá querendo montar algo diferente sem gastar muita grana Eu vou apresentar aqui pra vocês hoje o tal do WhiteWin, rapaziada WhiteWin, existem versões ainda mais baratas do que essa, com bem menos raras Só que esta é uma lista assim bem parruda pra você jogar no meta, já é uma lista definitiva Você pode começar com listas mais budget e depois chegar nessa lista aqui Mas essa lista você vai tirar o máximo de valor possível do que você conseguiria jogando com o Mono White Qual que é a ideia desse Mono White aqui? Primeiro que eu já falo pra vocês Esse deck tem apenas um terço do deck de raras Ou seja, mais ou menos 20 raras você vai conseguir usar pra jogar com esse deck aqui E fazer ótimos resultados, tá bom? Eu peguei Diamante com ele nessa última temporada Então ele me carregou Eu joguei, testei bastante ele em live Então pessoal, tá ligado? O deck é forte Tô trazendo aqui pra você Pra você ter uma ideia das possibilidades que nós temos aí no Standard Tipo, o Mono White continua muito forte e é um dos principais decks que a gente tem aqui pra jogar Principalmente no formato melhor de um do Magic Arena, tá bom? Qual que é a ideia do deck, rapaziada? São bichos rápidos e agressivos pra fechar o jogo sem dar chance pros oponentes tentarem controlar ou gerar algum valor A gente tem um buraco aqui como remoção A classe Paladino que é muito forte principalmente contra decks mais lentos Já que já entra em jogo Protege a gente na hora do ataque E aí a gente consegue dar um pump no late game pra tentar vencer a partida A gente tem os drop 1s do deck Que é o Guia dos Caídos Uma mana 2-1 muito forte, ainda pode ficar gerando de token A Monjinha aqui que vai crescendo conforme a gente vai fazendo a segunda spell O Raptor que também bate firme Aí tem uma iniciativa, então ele pega coisa por cima ali com a iniciativa bem legal E aí a gente tem a Curva 2 que é muito forte nesse deck A Aspirante que vai crescer nossas criaturas Tem a Derrubada de Cabira que pode ser tanto terreno quanto uma remoção O Espírito do Clarim que é mega forte Ele fica criando tokens voadoras na second spell Então ele é muito bom, tá? A Deline que veio agora com o Midnight Hunt Que é, assim, surreal de forte, né? Ela fica criando token toda vez que a gente ataca Não precisa ser ela, né? Só eu atacar Ela tem um poder bem parrudo Ela tem vigilância, então ela é uma carta muito versátil Aparição que já tá aí dominando o formato há um bom tempo É uma excelente remoção, lida com qualquer coisa E a novidade que nós temos aqui é o Cátaro Brutal E vocês vão ver nessa gameplay Quanta interação legal ele faz Por que eu digo que ele faz interação boa? Ele não só exila quando entra em campo, galera Quando ele se transforma no Cátaro Brutal, ele exila também Então pode acontecer de ele entrar em campo Exilar algo do oponente Vai pro turno do oponente O oponente não casta spell Volta pro seu turno O Cátaro Brutal vai se transformar, né? No Raivoso Lunar E aí no seu próprio turno você ataca duas spells E aí vai passar pro oponente O Cátaro vai destransformar Voltando ao seu humano Ele exila de novo Já aconteceu de eu conseguir exilar três criaturas Com o mesmo Cátaro, rapaziada Então, ó Tenha em mente Que essa carta é bruta E ela tem muito potencial E cai como uma luva nesse deck, né? A gente tá usando terrenos nevados Pra aproveitar o refúgio Que é um excelente mainland aqui do deck Então vamos lá Testar essa maravilha E ver como é que ele se sai Não esquece de deixar o like Basta lá o sininho Se inscrever no canal É pra dar aquela fortalecida Compartilha comigo uma amiga Que talvez possa curtir esse vídeo E bora lá Ver esse deck e ação Cleiton Puxa aquela vinheta Esse terreno tá começando a atrapalhar Mais que ajudando, hein, rapaziada Eu gosto de monoite Mas tomar um body wipe Já era, exatamente O cara já me travou com o elfo, mano Será que é Gru? É mono green mesmo Terreno branco Terreno branco Tururuuuu Ok Esse mundo vai te precisar do S% Demais né pô Demais Acho que dá pra exilar aqui né O cara tem muita mana né Dá pra fazer carruagem Não sei se foi uma jogada muito esperta Isso aí não hein Tua mão tá tão ruim assim Rapaz Nossa Que viagem Tirar o dork dele ali pô Eu acho que ele vai cair blocando Ah O cara tava fazendo umas jogadas esquisitas Achei que ele ia cair nessa aí Ganhou match agora em apertado Contra o Monohead Monohead é um match que eu quase não vejo O Fefo Eu gostaria que ele jogasse um pouco mais Pô deck é uma da hora Vou fazer o cátero contra esse bicho aqui Ele só não pode vir com o Company e Lords Como assim Como assim Pierre Eu tô jogando standard Também não sei se é sobre o jogo que tu tá falando Será que ele vai transformar um terreninho Tá legal Tá legal Exilar um terreninho né É quando ele entra em campo que triga né Esse aqui não exila terreno também não Droga né É quando ele vai transformar um terreninho Próximo turno eu me preocupo em tirar aquilo ali, cara Vai Out Isso aí me quebra no meio Agora ele vai pegar aquelas lição Que cria token pra caramba Aí azeda Tem lição que exila, ele pegou das token Eita, ainda vou perder meus negócios Exilava o lobo? Não, pô Não dá pra exilar o lobo, o lobo custa 3 manas, o FF Lobo custa 3, mano Lobo custa 3, cara Buraco tira custo 2 Vamos lá, né? Vontade de tirar isso aqui agora 4, 5, 6, 7 Eventualmente ele vai fazer os rolê Então vamos tirar as coisas perigosas mesmo O duro é que ele vai criar o Inkling 2, 1, né? Que voa Ah, e se eu tivesse quebrado o Dork Ele ia ter 7 manas de qualquer jeito Essa 2, 1 ali Que é o sacode, mano Eita, cara Começou a ventar aqui Já começou a derrubar as coisas aí, ó Daqui a pouco o calor passa Ai, cara É muito perigoso, né? Bater Melhor deixar tranquilo aí Deixa o cara fazer a cagada de começar a bater Aí, ó Ganhou os bichos com iniciativa Ele ganhou um 3, 3 Que quando ataca É Ele provavelmente vai bater com esse bicho Isso Fez certinho Tá Ó o top deck Vai ajudar nós agora, hein? Rapaz Não é que ajudou? Mano Sem mentir Eu vou tirar o problema Ah Caraca Esqueci disso, droga Dinha Eles vão ter que desflipar Pra poder exilar a coisa Dei ter segurado o lobisomem na mão, rapaziada Vai bater Vou passar aí É Fiz uma cagada brutal agora Eu tinha que ter segurado ele Pra fazer duas spells de uma vez Eu ia exilar tudo dele Tudo não Três coisas Né Tipo agora Se o próximo turno eu comprar uma permanente Eu faço as duas Vai se transformar Aí eu vou exilar três coisas Agora tá nos tops decks, né? Vê se ele vai comprar as coisas Comprou coisa boa Poxa vida, hein? Caraca Agora eu preciso quebrar aquilo ali Precisa vir outro desse Já tá toda ultada Mano O cara sabia que ia acontecer, brother O cara O cara ia tomar três flip desse aqui, ó Era três bichos que ele perdia, mano Cara, esse bicho é muito legal, velho É muito legal Que bicho incrível Que bicho incrível esse lobisomem, cara Como eu queria poder colocar isso no meu tribal de lobisomem do commander, hein? Vinda que fizeram boros isso aí Bonita mão, hein? Durei a cor ali do oponente, né? Cor da maldade Da remoção Da ardilosidade E aí, Kiel? Bom dia, tudo bom? Já matou Duas manas de extrair a criatura alvo Prau Gastou uma só Pior ainda Tô comendo a tomar aquele gancho chato, hein, velho Matou de novo, irmão? Que isso, hein? Tu é chatão mesmo, hein? Vou falar um negócio pra você, viu? Você é mala, hein? Eu ia te falar isso hoje É chatão, mano Baixar essa classe logo aqui, cara Pra travar o malandro Ah, não Ele vai quebrar aquele meu terreno ali também uma hora, né? É o rei dessa remoção, mano Encontra mono green e mono white Faz muita diferença entrar na plena draw Total, total Não, deixa pra resgatar no dia, Sumerius Resgata hoje não Que aí cria confusão, pô Deixa pra resgatar no dia Acho que amanhã rola Amanhã é o que? Quarta-feira? Não é quinta Amanhã rola Ah, se tu quiser Sumerius, já pode deixar o teu deck lá na sala de deck, pô Eu vou esquecer esse terreno porque ele vai quebrar, mano Vamos sograr aqui Esquisito, hein? Será que o cara tá de hack E você não puxou a vermelha? Explodiu Caraca Ontem eu joguei contra uns decks de triturar Meu Deus, coisa chata Custou meu diamante Mas conseguiu subir? Boa E eu não subi aqui, não? Cara, de novo isso aqui me dando uma trava Mas acho que dá pra jogar tranquilo aqui Torcer pra eu comprar outro terreno Comprei não, hein? Eu acho que baixar isso aqui na volta é bom Ok Aqui tava 32 ontem, hoje tá 25 25 é agradável, pô 25 é gostosinho O cara vai ter que trocar, mano O bichinho que dá invasão e advantage Ele tem que pegar uma... Eu não sei que cor é esse deck dele, cara É mono blue? Ué Tá bom Eu ia untar o... O rolê aqui, mano Ele ia se ferrar Queria começar essa, hein Ó Mas tá Ele deve fazer o lobo ou o encantamento agora, né Se for encantamento dá pra atirar aqui Vai Ele pode subir isso aqui agora Eu acho difícil Ele vai fazer uma drop 3, né Isso, garoto Sobe isso Isso Bate e passa Vai Isso, garoto Nossa Melhor ainda, papai Melhor ainda Que maravilhoso, cara Esse avanço Aí o que ele fizer agora A gente tira na aparição Será que é uma carruagem? Uh-uh O chofinho ali Eu acho que se eu bater com a 3 3 ele vai dar um double block, né Oh, Norton Rimuru Shuna Milim Na collab do slime Cara Eu nem lembro quem que é A Shuna Ou Oshuna Peraí Ah, a Shuna é a mina que faz os escudos lá Tá Cinco manas Rain Ok Eu não consigo exilar o Rain Nem a Tolkien dele Nem a Tolkien dele E a Harmonie é a força Ele tem dois blocos pra dar, né É o duro que ele vai ter que trocar na 6-4, né Vai blocar aqui Ele deve ter outro desse na mão Porque o Rain agora dá muito avanço, hein O Rimuru faz muito sentido, tá, né Taylor Obrigado aí por seguir a Blacker Lotus, hein Espero que tu curta as lives por aqui Drawzão, mano Hum O que ele passou? O que ele tem com o Flash? Será que ele tem uns Pumpzinhos safados ali? Então, geralmente não tem nada com o Flash não, cara Só se tiver umas Spellzinhas de Pump Tem aquela verde que dá mais um, mais um E Resistência Magia, né O encantamento que dá mais... É verdade É mais 3... Eu acho que é mais 2, mais 2, né Não, Norton? Que desvira Lobisomem? Quem não morre não vê Deus, né Difícil estar aqui com o Laimendek, hein É mais 2, mais 2 É mais 2, mais 2 E se for num Lobo ou Lobisomem Desvira a criatura É, vai rolar alguma Maracutaia Ih, não rolou Ué Ué Se eu der top deck em Land Eu vou ter golpe duplo É Acho que ele só tinha terreno na mão, velho Ele tava blefando? Que viagem Tá bom Cara, a mãozinha tá legal, hein O draw foi bom E é miro, hein Hihi Ainda bem que eu tenho um bloquezão brabo A não ser que ele tenha um buraco quente ali Não, tem não Não pode bater Isso aí, garoto Isso aí, garoto É miro, cara Que fita, hein É Ainda bem que próximo turno eu tenho o meninão aqui, ó A gente exila aqui Essa é a versão antiga desse deck, né Com o Malho e tal Não Não, não é a versão antiga, não Os caras subiram uns negócios esquisitos aqui Outro Malho Ele vai botar no da salvaguarda Caraca, maluco é gulosão mesmo, hein Maluco é gulosão Vai tomar outro, cara Tu vai tomar outro É que ele pode pagar 4, né Para equipar essas coisas aqui Vamos começar a subir os marcadores aqui Quanto isso aqui dá? Mais 2, mais 2 Vai ficar 3, 3 Tá tranquilaço Vou bater aqui, ó Vou pagar 4, pequipar O bicho vai ficar 3, 3 Hum, isso aqui é complexo, hein Como é que eu vou tirar essa 3, 1 agora, hein Ele não pagou? Tá Ué Gente O que que tá acontecendo aqui, meu patrão? As cara, velho Isaac Death Lordo O nosso oponente Vamos lá Corzinhas da maldade ali Ó Corzinha da maldade Deve eu tomar aquele gancho triste, né Já vou tomar ele, ó Será que é instant speed, amigo? Deve ser, né É só ele segurar o full control agora Mata a aspirante Eu bato um triste É o que ele fez Segurou a prioridade Vai matar ela Aí eu bato um Ok, não fez isso Devia ter feito Ok, não dá pra eu saber o que ele exilou, né Com a face voltada pra baixo É, nunca vou saber o que é aquilo Essa carta é muito legal, né Cara Eu queria ter pego ela pra usar no commander Você acha melhor Você acha melhor testar no arena ou no mall? No arena Use de cama, hein? Droga Tem um monte de modal no deck Não era pra acontecer isso Tomou a nula Remoção É, isso aqui não dibra mais o encantamento de global, né Então eu vou crescer aqui, pô É ele que venha dar uma pontual aqui Caraca, ele pegou uma planice, rapaziada O cara pegou uma planice Eu não acredito nisso que eu tô vendo Sério Não acredito mesmo, rapaziada Vai Mas ele mandou a boa ali Deu a global Eu só posso ativar uma vez isso, né Só uma vez, triste É, vai ser testado em X1 ou melhor de 3? X1 Sumérios Eu jogo 3 partidas Provavelmente ele tirou o terreno É, ele tirou o terreno que eu ia rampar, né Mas eu acho que a carta Essa carta dele, Norton Ela bota no fundo, né Olha os dois cards Topo do Grimorio Acho que não, hein Exame um deles que eu faço pra baixo O outro no fundo do deck Não faz sentido Só se foram dois terrenos, né Aí, ok Iniciativa que quebra, hein Eu queria tanto que isso dê certo, cara Ó Porque agora Se ele matar meu bicho Ele volta pra mim O periquito Dilúvio pra comprar figurinha Ó, rapaziada E só lembrando que a nossa meta aqui do Pix Pra poder trocar o monitorzinho que tá morrendo aqui na minha frente Está ativa Quem quiser fortalecer a gente com o Pix aí Mandando qualquer valor de Pix O bot lê sua mensagem na tela E Você recebe Fluidcoins aí de Cashback Pra gastar na loja do canal Mesma coisa com os subzinhos Que vocês mandam lá Pra encher a barrinha lá de cima, tá bom E quando aquela barrinha lá em se mexer Vocês vão receber mais Fluidcoins de Cashback E Ganham Uma live de 12 horas toda sexta, hein Aquela barrinha cheia Eu não vou baixar O coisa aqui Prefiro esse Flip mesmo Colocou no Discord? Demorou Colocou lá na sala que chama Dex Vamos ver se ele tem mais Global ali Caraca, ele só joga isso, mano Tá difícil pegar a criatura do meu topo Aí o oponente Quer ver ele matar isso aqui, mano? A salvaguarda mata ele, pô Ele não pode dar alvo Ele copiou meu deck, mano Só que eu acho que ele tá Ele tá sendo meio azarado ali, né? Tu vai dar Global com 3, mana? Aí ele roubou o buraquinho, meu Tirou ali Caraca, o cara não Não tinha ideia do que ia acontecer, né? O cara não tinha ideia do que ia acontecer, né? Bom que ele tá limpando as lindes do topo, né? Tá bonito, né, Nando? Por isso esse lobisomem... Não, esse lobisomem é muito quebrado, velho Esse lobisomem, rapaziada É muito legal Eu queria conseguir encaixar ele em algum deck Ô, Norton Essa mão tá estranha, cara Eu não sei que o oponente vai tá jogando ali Pode ser o monogreen E essa mão tá linda, né? Essa aqui dá pra equipar, cara Tranquilo Vou te esperar no Dima? Vamos lá, hein? Torcer pra agora dá bom É um match ruim esse pra gente, hein? Vai demorar pra eu quebrar aquele bicho ali, cara Ó, vamos lá Fé no pai que o ovo sai Vambora Torcer pro cara... Ele não vai se tapar Ok Eu vou tentar primeiro o cátero Que eu posso... Tomar o anula Ou a remoção nele Eu reseto o ovo Aí quando ele matar o cátero Ou fizer alguma coisa aí A aparição volta Seria bem legal se ele passasse O delícia, hein? Será que ele tem a nula? Não Deve ter aquela globalzinha safada que dá dois em tudo Pode ser o turno extra aquilo ali também, né? Não duvido que seja Mano, ele não tem nenhuma resposta na mão, cara Custa... Custa seis, mano, o turno extra, né, rapaziada? Terreno ele tem ali, certeza Hum, tapado Hum... Hum... Será que nós matamos ele agora? Vamos ver Acho que não, hein Pelo menos eu vou ter uns blocos pra dar aí Mas eu vou tomar os... Dois turnestras seguido, cara Vai ser pesado, hein Vai ser pesado Vai ser pesado Vamos matar o cátero Você tava esperando o turno extra Uma alternativa era dar mais um, mais um Pros espíritos voadores É que o dano que ele causa, Ferreira Que esses bichinhos aí é... Ih, ele não tinha outro não Ele não pode nem dar alvo nesse bruto aqui Ele perde o jogo Deve ser a nula, sim Perdeu É, devia ser a nula Devia ser a nula, mano Porque se fosse o draw Ah! Moleque! Pegamos, rapaziada Porque se fosse o... Se fosse draw, ele teria dado antes Pra ver o que acontecia, né A BlackerLotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Apoia-se Se você curtiu os vídeos aqui da BlackerLotus E gostaria que o canal continuasse existindo E trazendo conteúdo de qualidade pra você Considere se passar em Apoia-se barra BlackerLotus Pra dar uma forcinha pro canal E você ainda vai receber de volta seus fluidcoins Pra poder gastar lá na lojinha do canal Se você quiser, você pode apoiar o canal pela chave Pix também Todos os links da loja e do Apoia-se estão aqui na descrição Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí